Um disco para ouvir domingo à noite. Só tem um. Julie London, Julie is her name. Esse disco é de 55 e diz a lenda que influenciou a Bossa Nova. Parece que o João Gilberto ouviu aquele violão do Barney Castle e copiou? Não importa. Vamos ouvir. O último novo disco que chamou minha atenção é Carlos Posada e o nome do disco é Isabel. Esse cara é inacreditável. É uma espécie de Alceu Valença do século XXI. É só violão e só aquela voz crua cantando aquele Nordeste quente. Eu sou louco por esse disco. Vai me travar, me prender. Vai me amar, me vencer. Um disco que nunca falha na pista de dança só pode ser o meu. Afinal de contas eu sou o DJ Zé Pedro. Em 2002 eu criei um disco chamado Música para Dançar. Com Elis Regina, Maria Bethânia, Edu Lobo, Gal Costa, Neymato Grosso e todo mundo em versão remix. E foi sensacional e acho que ainda está valendo. Ainda enche a pista. Eu sei que eu tenho um jeito Meio estúpido de ser Um disco para ouvir na estrada. Roberto Carlos, é claro, 1971. É um disco que tem detalhes como 2 e 2, Todos Estão Surdos e encerra com Amada Amante. Você tem alguma dúvida que numa estradinha esse disco não funciona? Tudo certo como 2 e 2 são 5 Um disco com produção e músicas impecáveis tem vários, mas o meu do coração é o Som Brasileiro de Saravoga. Em 1978, esta mulher incrível veio ao Brasil e gravou um disco onde tem Milton Nascimento, Dorival Caim, produzido por Aloysio de Oliveira e Durval Ferreira. É um disco inacreditável com a música brasileira feita pelos brasileiros, mas com esta voz da grande diva do jazz. O som brasileiro de Saravoga. 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 O som brasileiro de Saravoga.